Olá, sou Tony Cavalcante e estou aqui com a Mel, um cão de dois anos da raça Golden Retriever. Vamos ensinar o primeiro passo que é o junto. Vamos lá Mel, vamos comigo. O cachorro para andar junto, ele tem que escolher um lado. Esse lado sempre que a gente decide o lado por eles é o lado esquerdo. Como fazer o primeiro? O cachorro sempre sentado, primeiro comando, bate-se ao lado da perna e dá o comando. Junto, o cachorro tem que acompanhar você sem ir à frente ou atrás. Senta. Assim que ele sentou e fez o comando para você, você sempre agrada a ele com um petisco. E ou um elogio. Muito bem Mel, com muito carinho, sempre com muito carinho. Trabalhar com carinho com o cão para que ele se apresente melhor e ele faça o comando da melhor forma. Ok? Agora vamos para o segundo passo. Vamos para o senta. Mel, junto. Sempre com a distância razoável, para que o cachorro acompanhe. Sempre do seu lado esquerdo, como eu havia frisado. Ao parar, guia acima, comando senta. O comando sentar. O cachorro do seu lado esquerdo. E ele parado. Novamente, bifinho. Alegria. Muito bem Mel, muito bem. Sempre positivar o comportamento do cão. Ok? Terceiro passo. Vamos para o comando. Fica. Voltando. Mel. Muito bem querida. Que delícia. Sempre agradando o cão da melhor forma. Sempre mostrando carinho por ele. Senta novamente. Espalmado a mão à frente do cão. O comando fica. Se afasta. Dois passos. Corrige se ele quiser deitar. Fica. Novamente. Muito bom. Volta ao lado do cão, lado esquerdo. Agrada. Quarto passo. Vamos para agora o deita. Novamente. Faça com que o cão se movimente. Insista no comando junto. Ô Melzinho, muito bem querida. Elogia sempre. Sempre fala o nome do cão para que ele atenda você melhor. Agradando. Voltamos ao comando. Senta. Sentou. Próximo comando que ele já fez com a gente. Fica. Dois passos à frente. Ok? Vamos para o comando deita. Mão espalmada para o chão. A guia também. Deita. E novamente o fica. Para que ela permaneça nesse comando. Ok? Volta. Agrada o cão com petisco. Muito bom querida. Volta ao lado esquerdo dele. Senta. Para que ele assuma uma posição bonita para voltar a caminhar contigo. Ok? Novamente. Nos distanciamos do cão. Lado esquerdo. Junto. Vocês vão vendo que isso vai se tornando um conjunto de comandos. A partir do primeiro comando que a gente fez até agora. Quinto comando. Nós vamos chegar. Senta novamente. Já passamos imediatamente para o fica. Dois passos à frente. Ok? Deita novamente. E o comando morto. Que é transferir de uma mão para a outra a guia. Novamente o fica. Sempre ele ficar na mesma posição. Novamente agradá-lo. Com petisco. Carinho. Permanecer no comando por alguns minutos. Para que ele saiba o que está sendo feito. E dê mais marcação para aquilo que você quer dele. Tony. Me diz uma coisa. Quando você adestra um animal. Aquela história que o cão obedece só o adestrador e não o dono. Isso é uma realidade? Existem técnicas de adestramento que isso ocorre? Sim. O envolvimento do dono é necessário. Se você não tiver isso daí. Ele não consegue assimilar o comando. Tem aquela história que a gente deve ou não adestrar um cachorro em outra língua. Isso é verdade? Você tem clientes, por exemplo, que falam outros idiomas. E você é obrigado a ter que adestrar de uma outra forma? Normalmente é uma linguagem corporal. Então você usa muito a mão para dar o comando e o cachorro atendê-lo. Isso de outras línguas é muito relativo. Porque alguns cães vêem o que você pede com a mão ou com gestual para que façam aquilo que você está pedindo. Então não necessariamente você tem que ensinar em outras línguas. Se necessário, os comandos são básicos. Seat em inglês, senta em português. Então são de sílabos, muito fácil. Então não há problema nenhum em fazer isso. Você querendo ou não, não há necessidade. Mas se quiser, pode. Tony, eu acredito que muitas das pessoas que procuram você sejam por conta da agressividade. Hoje a agressividade entre os cães é um problema? E é possível minimizar através do adestramento? Perfeito. Isso é uma pergunta muito legal porque é assim, olha. Normalmente as pessoas acham que o cachorro é que é violento. Não é um perfil. A população está mais violenta, um pouco menos educada, vamos dizer assim. Então isso se reflete também no cão. Então o cão que tem aquela violência, algumas raças que estão em evidência, não é a raça em si. Porque você vê muitos cães, pitbulls, hot paris, que são doces. E você vê o perfil, que é aquilo que você tinha dito anteriormente. Que é muito parecido com o dono. O dono é educado, o cachorro é educado. Quer dizer, a nossa sociedade está violenta. O ser humano é violento e não os animais. Sim, sim. Isso transmite. É uma questão energética. Você está bem, tudo ao seu redor vai bem. E isso é transmissível ao cama, entende? Aos seus filhos e tal. Então normalmente quando a gente vai fazer esse trabalho na casa do cliente, a gente tenta harmonizar para que ele tenha uma visão melhor de que aquilo influencia no treinamento, na performance, tanto dele quanto do cão. Legal. Agora Tony, nós estamos com um cachorro aqui. Gostaria que você apresentasse ela para os telespectadores da TV Mundo. Essa dogue alemã maravilhosa que a gente tem aqui, que já tem os comandos básicos. Você pode ver que ela já fica quietinha, aceita as câmaras. Ela está bem sociabilizada. E também a gente fez um certo trabalho de obediência para que não invadissem o território. Que eu não vou apresentar aqui, que não há necessidade. Só o tamanho dela já causa um certo impacto. E é um dogue alemão. Ela está com cerca de quatro anos. Está com um peso bom. Você pode ver que a ossatura dela está maravilhosa. A pelagem é maravilhosa. E outra, a postura. Isso que eu acho maravilhoso nessa raça. É linda, né? Muito. Adoro. Já criei. Hoje não tenho, infelizmente, mas é uma raça que adoro. Dogue alemão, eu recomendo para quem tem até criança. São delicados. Você pode ver. Você solta a guia. Ela é muito presa. Ela não precisa ficar carinhosa. Fica um carinhoso, sabe? Que pode interagir com uma família legal, numa boa. Agora, Tony, você é um adestrador diferente. Você trabalha com outras técnicas também. Você também é um terapeuta animal. Como é que você insere o seu trabalho de um terapeuta holístico dentro do adestramento? Você considera a energia, o magnetismo? Você tem uma visão muito diferente, especial e atual para os dias de hoje. Como é que é essa visão? É bem colocado que você deve ter notado isso por ser também uma pessoa sensível. Isso é muito bom. Todos nós somos, em algum sentido, pessoas que emanamos energia. E o meu trabalho não é por ser diferente. Às vezes eu nem mostro isso para a pessoa que eu estou treinando o cão ou para o cão mesmo, falando que faço isso. Mas, às vezes, é necessário porque, como eu tinha te dito antes, você precisa harmonizar. Eu sou um terapeuta holístico. Eu mexo com o reiki, mexo com a maçoterapia, eu faço o shiatsu. E eu adaptei esse trabalho que eu fazia com pessoas para os animais. No entanto, às vezes, eu tenho que tocar com o dono para que isso seja bem feito. E nem sempre, sabe? Eles precisam saber que você está fazendo aquilo. Então, você tem uma postura dentro de um trabalho, aquela de energia legal, você se preparar para dar uma boa aula. Assim como eu estou contigo, tá? Aqui está rolando uma energia super boa entre você, então é uma troca legal. Isso, também é por isso que o cão está tranquilo, tá? Porque o em volta faz com que ela... O em volta está legal, o aqui também fica legal. E isso eu estou inserindo no trabalho, estou melhorando com algumas coisas, já nos falamos em off. E aquilo é bacana, eu acho que vai ser bacana, sabe? Porque está sendo com os clientes que eu tenho e futuramente eu pretendo ampliar essa parte do holismo com cães. E os clientes que te procuram, querendo que você aborde essa parte, também são pessoas que têm essa visão mais holística, não é isso? Ou não? Hoje, a procura por isso, ela é meio que geral. Ela é inerente a um novo estado, vamos dizer assim, no contexto das pessoas procuram isso para se harmonizar. Porque as pessoas estão cuidando melhor do meio ambiente, estão cuidando melhor de si mesmas, fisicamente. Então é uma consequência procurar o profissional que está perto dele, entende? É assim, você melhora, você também quer que tudo melhore em volta. O seu pet, a pessoa, entende? Então você está ali para uma simples procura, não só a procura, mas assim, para ele te transmitir algo que você, ele nem sabe às vezes, como você citou, que quer aquilo. Mas ele, no fundo, tem aquela pré-disponibilidade a mudanças. A novas técnicas para os cães, a novas técnicas de convivência com os animais, ser um negócio mais natural, que é aquilo que também você tinha citado, que não precisa usar palavras fortes, nem gritar com o cão. Isso tudo está naquele contexto que você colocou. Muito bem. Como vocês estão vendo, como em função da atual situação planetária que nós vivemos, hoje o mundo pede esse tipo de profissional, que considera a energia, que considera o magnetismo dos animais, que considera não só o animal no adestramento, mas também o ambiente ao qual ele está submetido, considera os proprietários, a relação com o que as pessoas têm com os animais, enfim. Fantástico, Tony, quero agradecer muito a tua entrevista. Muito obrigado por você ter disponibilizado um tempinho aqui para a TV Mude. Olha, foi uma honra te conhecer também, você é uma pessoa diferente. e eu me senti muito bem nesse seu programa e eu tenho tudo a agradecer. Obrigado. Muito bem. Estamos encerrando o programa nesse momento, espero que vocês tenham gostado. Caso queiram mandar um e-mail aqui para a nossa produção, é mundianimal.tvmund.com.br. Até semana que vem, se Deus quiser, no nosso programa Mude Animal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.